Líderes tofados Black Friday o mês inteiro e esse combo aqui é imperdível, o mês inteiro vou aproveitar chegando. Olha só o que vem no combo, o rack incrível, 1,60m, mais a mesa do tampo laca de 1,20m por 90, mais as quatro cadeiras, mais o buffet que você tá vendo aí maravilhoso e mais o sofá milhão 2,20m por 40, retrato reclinável. E você ainda ganha a mesa de centro e a mesa lateral, tudo isso por 12 parcelinhas de 350. Tem loja em São Miguel Paulista, Suzano Guarulhos e também aí no WhatsApp 982 15 2908 Líderes tofados.